Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Meu nome é Felipe Ruggler, eu sou CEO e fundador da ODET, odete.com.br, a maior plataforma de profissionais diaristas do Brasil. E hoje trago outro vídeo aqui, para trocar ideia com vocês, de um assunto bem interessante. Eu tenho feito uma série de relatórios, estatísticas, dados estratégicos aqui, a fim de entender um pouco mais sobre a ODET, sobre a nossa categoria, a categoria das profissionais diaristas, e estudando para mostrar para investidores, para possíveis investidores, captar cerca de 50 milhões, 100 milhões, quem sabe dar uma rodada alta para poder dar o próximo passo na ODET e levar a ODET para outros países, quem sabe, criar uma série de funcionalidades novas. E eu estava pensando assim, se uma profissional diarista fosse uma startup, como seria o seu dia a dia? Então é esse o assunto hoje que eu quero trazer para vocês. Aqui, está uma profissional diarista aqui, mexendo aqui no computador e tudo mais. Então aqui está o título aqui, se uma profissional diarista fosse uma startup, como seria o seu dia a dia? Publiquei hoje aqui, pessoal, dia 21, ODET diarista. Então está aqui, meu nome é Felipe Ruggler, eu sou CEO e fundador da ODET, é uma plataforma de profissionais diaristas do Brasil. Então eu tive que estudar alguns dias aí, esses dias, essa semana pelo menos. E assim pessoal, é uma coisa bem chata, porque para quem não me conhece, eu também sou desenvolvedor, a minha profissão é engenheiro, eu sou engenheiro de software, sou analista de sistemas. Então eu gosto mesmo de programar, de criar coisas novas. Então na hora que eu fico estudando aqui sobre alguns assuntos mais teóricos, isso sai do meu tradicional, mas é justamente esse o desafio, que eu estou achando interessante nessa jornada da ODET. Eu estou tendo que aprender coisas novas. E nesse momento que eu tenho que aprender coisas novas, eu fico pensando como que eu posso compartilhar isso daí com as diaristas. Então foi por isso que foi o assunto, o motivo de eu fazer esse post aqui, essa filmagem aqui, esse vídeo aqui com vocês. Só que tem um porém. Como que eu consigo, muitas das vezes, quando a gente vai estudar tecnologia, em alguns termos aí, são termos americanos, americanizado e tal. Você vai falar ali sobre NPS, CAC, Churn, LTV, Valuation. Então como que eu consigo passar essas informações de forma clara, só que falando um linguajar mais informal. Um linguajar que a gente usa mesmo no dia a dia aqui com as profissionais. Então, alguma desses estudos são métricas, que geralmente são utilizadas nas empresas no dia a dia, para medir o crescimento, mostrar para os investidores essas métricas. E como que essas métricas podem ser utilizadas no dia a dia de uma profissional diarista. Então esse que é o motivo do vídeo aqui. Essas métricas são NPS, CAC, Churn e LTV. É sobre essas quatro métricas aqui que vai ser o objetivo desse vídeo. Beleza? Então o que significam essas siglas e como que isso pode ser aplicado no dia a dia. Beleza? Então o que é NPS, pessoal? NPS significa Net Promoter Score, ou Índice de Promotores Líquidos, que é uma métrica usada para medir a satisfação e a lealdade dos clientes em relação a uma marca, uma empresa. E por meio de uma pergunta simples que a gente faz essa métrica. Então assim, qual que é a pergunta? Geralmente é essa, tá pessoal? Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa. Então quando você recebe esses e-mails aí, e-mail marketing, essas coisas assim, de 0 a 10, quanto você indica nos produtos? De 0 a 10, o quanto você gostou disso? Isso eles estão fazendo NPS. Tá pessoal? Eles querem saber qual que é o índice de promotores líquidos. E o que são promotores, na verdade? É isso que às vezes acaba confundindo a gente. São as pessoas, nada mais é do que quem gostou e quem não gostou. Geralmente é isso, entendeu pessoal? Então, será que as profissionais diaristas fazem essa pesquisa de satisfação com os clientes no dia a dia? Foi isso que eu pensei, né? Poxa, se nós aqui de tecnologia fazemos NPS, será que uma diarista também faz NPS? Também será que ela sabe fazer pesquisa de satisfação com os clientes dela? E eu estou fazendo, pessoal, uma série de enquetes aqui do nosso lado, aqui da Odete, para justamente responder essas perguntas, né? Então, o que eu perguntei aqui no grupo aqui? Eu perguntei, você faz pesquisa de satisfação com os seus clientes? Então, olha lá, a gente teve 30 respostas, 70% falou que sim. Poxa, achei bem legal isso aqui, cara. Muito legal mesmo. Eu pensei assim, pô, beleza. Se vocês fazem pesquisa de satisfação, geralmente não fazem NPS, né? De 0 a 10, o quanto você ficou satisfeita com o meu serviço? Geralmente, a pessoa não faz isso, né? Eu perguntei para uma diarista aqui, que tipo de questionamento, né? Que tipo de pergunta que ela faz, né? Como que ela faz essa análise? E ela escreveu aqui, ó. Obrigada, fulana, né? Fulano, ciclano, por me receber hoje em sua casa. Agradeço pela confiança do meu trabalho e espero por estarmos juntos mais vezes para manter o seu lar mais limpo e aconchegante. Gostaria muito que você pudesse me enviar seu feedback sobre o meu trabalho e assim melhorar caso necessário. Foi um prazer atender você. Essa daqui é a Organize por Stephanie Castro. A Stephanie é de Santa Catarina, de Florianópolis, pessoal. É sensacional, né? Profissional diarista top da top da top. Então, olha que legal a pesquisa que ela faz ali, né? Tá, não chega a ser um NPS, né? Você vai falar, ah, Rangler, tem que ser de 0 a 10, é isso, pronto. Mas ela faz a pesquisa, entendeu? Então, não é motivo do vídeo isso daqui. O motivo do vídeo também é como que a gente aplica coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia na tecnologia, mas como que uma diarista pode aplicar esse conceito também no dia a dia dela. Esse é o motivo, né? Então, assim, NPS, levem como exemplo aqui a Stephanie, né? Faça pesquisa de satisfação com os seus clientes. Pergunte lá, e aí? No final do dia que você sai da faxina, né? Por isso que dentro da Odete tem avaliação. O contratante faz avaliação. É muito importante você mandar o seu perfil ali, né? Depois que você faz ali o trabalho lá na casa da pessoa, fala, pô, me avalia aí, cara. Já vai até um textinho já, tudo bonitinho, padronizadinho. Ó, trabalhei na sua casa hoje, você poderia me avisar? A gente criou alguns critérios ali de avaliação, né? Do contratante fazer isso pra você. Então, pontualidade, foco, compromisso, limpeza. Então, tem tudo lá bonitinho que sai certinho. Você vai saber se o cara gostou ou não, se a pessoa gostou ou não, né? E ir melhorando, né? O objetivo é esse, né, pessoal? A gente sempre melhorar. Bom, como que é feito o cálculo do NPS, né? Então, o cálculo do NPS, você subtrai a porcentagem de clientes que gostaram, né? De promotores e clientes detratores, né? Ou seja, os que gostaram do que não gostaram. Bem simples. Então, tá aqui, ó. Se 50% dos clientes são promotores, gostaram, e 20% são detratores, não gostaram, o NPS seria 30. Por quê? É 50 menos 20. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, você vai ter uma tabelinha aqui, ó, de menos 100, que pode acontecer, né? Todo mundo dá uma nota horrível aí, né? A zero. Então, ninguém tá gostando do seu produto, do seu serviço. De 1 a 30, é uma faixa aceitável, por estar dentro, pois tem um pouco mais de promotores do que passivos detratores. Entretanto, a maioria das empresas nessa faixa tem muitas oportunidades pra melhorar. 31 a 50, é aqui que a maioria das empresas tende a viver. Uma empresa dessa gama valoriza uma experiência de qualidade do cliente e, geralmente, a entrega com um sólido grupo de promotores. Uma empresa dessa linha está dobrando a experiência do cliente. E isso mostra algumas marcas mais amadas. Tem um NPS bem grande, né, cara? Tem bastante marca aí. Aqui, 71 a 80, é a 100, é o santo graal, né? Você alcançou o ápice. Raramente é alcançável. Uma empresa com potuação nessa faixa é considerada como estando entre as melhores no setor. Oba! Então, a Odete, pessoal, tá com NPS em 80. E como que eu fiz isso? Eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma enquete no grupo e uma escala de 0 a 10. O quanto você recomendaria a Odete? Teve uma pessoa aqui que deu 0, né? Dá pra ver que essa pessoa tá insatisfeitíssima. Alguma coisa aconteceu. Não é normal isso. Às vezes eu chamo a pessoa e falo, pô, o que aconteceu? Eu falei, fiz alguma coisa? A gente fez alguma coisa? Você entendeu o que a plataforma é? Qual que é o objetivo da plataforma? Geralmente, as pessoas não sabem, né? E acabam fazendo isso daí. Mas olha aqui. A maioria deles tá dando nota entre 9 e nota 10, né? Então, beleza, galera. Pô, obrigado aí pelo reconhecimento. Vamos para um outro ponto. Ponto 2. O que que é CAC? Custo de aquisição de clientes. Ou seja, quanto que eu tenho que gastar pra conseguir um novo cliente, né? Aqui na Odete, por exemplo. Quanto que a gente gasta, por exemplo, né? De marketing, de campanhas, de ações, pra gente conseguir novos clientes, né? Pra gente conseguir novas profissionais de aristas cadastradas na plataforma, novos contratantes, empresas parceiras. Tudo isso daí tem um custo, né, pessoal? Então, você tem que medir o quanto que você tá gastando e o quanto que pra atingir esse resultado, né? Isso daí chama CAC. Será que profissionais de aristas sabem quanto custa cada cliente pra elas? Isso daí é bem legal, cara. Então, olha lá. Eu fiz a enquete de novo, cara. Enquete do dia. Isso é uma enquete do dia que eu faço na plataforma. Você sabe quanto você gasta para adquirir um novo cliente? E aí vem a pancada. Sim, duas pessoas. A Carlinha foi uma delas. E 27 não sabem. Não sabem quanto que gastam para adquirir novos contratantes. Então, é preocupante, né, pessoal? A maioria das profissionais de aristas não sabe o quanto elas gastam para adquirir um novo cliente. Ou seja, o investimento que elas fazem para adquirir um novo cliente. Seja investimento em assinaturas de plataforma, como a própria Odete, panfletagem, uniformes, cursos, marketing, produtos e acessórios. Pessoal, tudo isso daí tem que ser contabilizado, tá? No universo de profissional diarista. Obviamente que o CAC, ele tá mais envolvido com marketing, né? Mas não deixa de ser um custo também pra diarista, né? Então, como que é feito esse cálculo do CAC? É calculado dividindo os custos totais e vendas pelo número de novos clientes adquiridos em um determinado período. Então, vamos lá. Se uma empresa gastou 10 mil em marketing e vendas em um mês e adquiriu 100 novos clientes, neste período, o CAC seria 100, beleza? 10 mil dividido por 100, 100. Então, vamos ao cenário aqui de diarista, por exemplo. Se uma diarista gastou 20 reais, que é a assinatura da Odete, a taxinha da mensal da Odete, e ela adquiriu dois clientes, o CAC dela seria 10 reais, né? Então, seria 20 dividido por 2, seria 10 reais. Ou seja, cada cliente dessa diarista custou 10 reais, tá? Então, é interessante, pessoal, para a diarista fazer esse cálculo, né? Quanto que ela está gastando em outras plataformas, né? Qual que é a mensalidade que ela paga em outras plataformas? Quais são os cursos, né? Os investimentos que ela está fazendo, né? Em outros sites ou em outros técnicos, com outras pessoas, né? Os produtos que ela está utilizando, né? Levando para a casa das pessoas. Geralmente, tudo isso aí, pessoal, tem que ser colocado, tá? Para você ver o custo que você está tendo com o seu cliente, com o seu contratante, para saber se você está tendo resultado, né? Às vezes, esses dias atrás, uma diarista falou para mim, ah, eu estava em uma plataforma que eu só fazia mais do mesmo, né? Eu comprava moedas e gastava tudo para ver o contratante. Daí, comprava de novo e gastava tudo. Comprava de novo e não fechava com ninguém. Então, cara, ela estava pagando para trabalhar e não fazia nada, entendeu? Esse é um exemplo, tá, pessoal? E tem vários outros, né? O objetivo não é citar isso aqui no vídeo. Vamos para outro caso. Churn. Beleza? O que é churn? Churn é a taxa de rotatividade de clientes. Ou seja, a porcentagem de clientes que deixam de usar um produto ou serviço em um determinado período de tempo. Olha que interessante isso aqui, cara. Será que as diaristas, será que as profissionais diaristas perdem muitos clientes ao longo da sua carreira? Interessante essa pergunta, né? Será que vocês conseguem fidelizar? Então, foi isso que eu perguntei aqui, ó. Outra enquete. Normalmente, os seus clientes fazem mais de uma diária com você? Ou seja, você consegue... Vou até escrever errado ali. Você consegue fidelizar o seu cliente? Todo mundo que respondeu no grupo falou que sim. Então, beleza, galera. Show de bola. Fiquei muito feliz com isso aqui, cara. E para minha surpresa, né, cara? Isso aqui só confirmou uma coisa que eu já tenho total certeza, cara. Total, total certeza. É... Aqui, ó. E para minha surpresa, só confirmou que toda plataforma que busca recorrência com serviço de Taisoft, uma vez que a profissional diarista, né? O profissional fideliza o cliente, ele não tem mais como você medir, mediar, contratar a negociação. Se vocês fazem isso na plataforma de vocês aí, pessoal, outras plataformas, né? Principalmente a agência, pessoal. A agência. A agência está fadada a falir, a morrer. Por quê? Vai acabar a agência. Uma hora vai acabar, uma hora ou outra vai acabar. Ainda mais com o crescimento da Odete. Fica a dica aí para vocês. A profissional diarista, ela não quer ficar dentro de uma agência. Ela só fica por necessidade, beleza? O que ela quer? Ela quer encontrar contratantes que reconheçam o trabalho dela, que paguem o trabalho dela, e ela quer fidelizar isso daí com vocês. É isso que uma profissional quer. Quando ela vai numa agência, a agência vai lá e encontra qualquer tipo de contratante para ela, manda para ela, e ela é obrigada a trabalhar por um valor, entendeu? Então, a agência, ela fechou lá por 400. A diarista fica com 150 e o resto fica para a agência, entendeu? Esse é um modelo de negócio de agência, entendeu? Não estou aqui para criticar, nem nada. Mas, uma vez a diarista pegando essa fidelização, ela vai na casa da pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, acaba virando amigo da família, acaba se conhecendo, esquecendo, a família vai indicando, olha, tem o meu vizinho aqui também que você pode ir, tá? Olha, tem o meu vizinho. O que ela faz? Ela sai da agência, cara. Isso é óbvio, isso é óbvio, entendeu? Então, agência, vocês precisam oferecer muito mais, tá? Do que simplesmente trabalho para profissionais diaristas. Fica aí um recado aí, Maria Health, Maria Brasileira, Parafuso, sei lá, entre outras aí. Melhorem, melhorem o que vocês oferecem, tá? Eu estou dando um feedback até de graça, né? Gratuito, não deveria. Estou dando um feedback gratuito aí para vocês, porque não para de entrar profissional diarista na Odete. É uma explosão de pessoas entrando dentro da plataforma. E elas falam exatamente isso. Então, eu só estou reportando aqui o que as pessoas falam e fica aí para os contratantes também. E como calcular, pessoal, que se a pessoa, você está fidelizando o cliente ou não, né? Bom, o cálculo é dividindo o número de clientes que deixaram de utilizar o produto ou serviço em determinado período de tempo, né? Pelo número total de clientes no início. Então, beleza. Então, vamos lá. Isso acontece bastante, tá, pessoal? Isso acontece bastante. Olha aqui. Que doido que é, cara. Toda diarista está falando que fideliza o cliente, né? Então, fica... Olha, presta atenção nisso aqui. O resultado é multiplicado por 100 e pronto é a porcentagem. Então, vamos lá. Se uma empresa tinha 100 clientes, 1.000 clientes no início do mês e no final do mês, 50 clientes cancelaram o serviço, o cálculo é 50 dividido por 1.000 vezes 100 vai dar 5% de perda. Olha, você perdeu 5, você perdeu 50 clientes, vai dar 5% disso aqui de 1.000, beleza? E no caso de uma diarista? Bom, se ela começou o mês com 10 clientes e fechou o mês com 1, olha só, ela perdeu 9, cara. Ou seja, 9 dividido por 10 vezes 100, 90%. E isso acontece muito, tá, pessoal? Da diarista, por exemplo, né? Começou o mês. Beleza, ela tem 35 casas. Aí ela vai lá na casa 1, na casa 2, na casa 4. Aí quando chega ali pelo dia, na quinzena, ou próximo do final do mês, por exemplo, a contratante geralmente está passando uma fase ruim assim e fala, olha fulana, eu vou ter que dar uma pausa aqui com você porque eu não vou conseguir, tá? Bancar esse mês, a faxina, a limpeza e tal. É igual na pandemia, né, cara? Você ia tirando aquilo que você pode tirar e você mesmo pode fazer, né? Basicamente é isso. Bom, não existe churn positivo, tá, pessoal? Ah, eu perdi, eu perdi 30% e foi positivo. Porque a empresa que fala que faz churn positivo é piada, entendeu? Ah, no ano passado a gente perdeu 4 milhões e esse ano foi muito bom porque a gente só perdeu 2 milhões. Isso aí é uma forma de enfeitar o pavão, né? Perdeu, perdeu. Bom, 4. O que é LTV? Beleza? Isso aqui é bem interessante também. LTV significa Lifetime Value, valor vitalício, que é uma métrica usada para medir o valor financeiro médio que o cliente traz para uma empresa durante todo o seu relacionamento com ela. Então, o que é isso aqui, pessoal? Você está com um contratante aqui já há um ano. Quanto que esse contratante significou de valor para você? Você consegue medir essa métrica? Você tem essa métrica, mais ou menos? É isso aqui que é o LTV, beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Será que ao longo da relação entre contratante e diarista ela sabe calcular o quanto aquele cliente está gerando de valor? Bom, você tem alguém que eu fiz aqui, ó? Tentei mais ou menos entender o pensamento, o raciocínio aqui do pessoal aqui do grupo aqui, né? Então, o que está? Você tem alguma anotação, caderneta, aplicativo que te ajuda a planejar a sua semana e organizar financeiramente a contabilidade do seu trabalho? Para quê? Para você tirar essa métrica, para você conseguir fazer essa estatística. No caderninho vai ficar difícil, né? Se você pegar lá o caderno de janeiro. Ah, janeiro eu tinha a Paula, a Patrícia, o Kleber, o João e o Fabrício, beleza? Fazer isso aqui no caderno é meio complicado, né? Mas às vezes você tem alguns aplicativos, porque esses aplicativos eles te dão essa métrica, né? Fala, olha, esse cliente seu aqui ele já gerou para você aqui já, pô, R$ 1.000 durante o ano. Ele já gerou para você aqui uma média aqui de R$ 200. Mais ou menos um mês ele custa R$ 180, outro mês ele custa R$ 200, outro mês e tal. Você vai vendo o valor vitalício dessa pessoa e vê tipo, nossa, essa pessoa aqui realmente eu tenho uma fidelização, né? E a diarista que quiser tipo dar um prêmio. Dá um prêmio não, né? Geralmente dá um agrado, né? Dá um agrado para o contratante, né? Bom, vamos lá. E aqui, ó, aqui bom, mais da metade, né? Quase 15, quase 75% aí falou que sim, né? Que faz isso aí. Ou faz caderneta. Depois eu trocando ideia aqui com o pessoal aqui no grupo a maioria diz que usa caderno que as pessoas estão mais acostumadas a fazer caderno, né? Então, pode até ser uma funcionalidade bacana, né? Daqui um tempo eu colocar aqui dentro da plataforma aqui os valores que o pessoal está colocando aqui quanto que foi cada diária na casa da fulana tal? Ah, foi R$ 200. Quanto que foi a diária na fulana tal? Ah, foi R$ 500. E ao longo do tempo ela tem uma estatística ali na plataforma, né? Geralmente, pode ser bacana fazer isso daí. Como é calculado isso daí, né? Calculado isso daqui, ó. Ele é calculado multiplicando a receita média por cliente pelo tempo médio de vida. Ou seja, se a receita média do cliente for R$ 100,00 o tempo de mídia é R$ 2,00 o LTV seria de R$ 200,00. Mas vamos num cenário de uma diarista aqui. Se uma diarista tem três clientes fixos na semana um paga R$ 100,00, outro R$ 180,00 e ambos estão há cinco meses. A gente faz essa continha aqui. R$ 150,00 mais R$ 200,00 mais R$ 180,00 dividido por três, R$ 176,00 é a média. Então, R$ 176,00 vezes cinco meses, o seu LVT foi de LTV, né? Foi de R$ 833,00. Beleza? Com esses dados, é possível passar para elas, para vocês aí, pessoal do grupo aí, uma visão comportamental, pessoal, de como que vocês podem pensar no trabalho como uma empresa. É bem importante isso. Como que vocês podem olhar para vocês e falar assim, não, eu sou uma empresa. O meu custo de aquisição para novos clientes usando N plataformas, tá, pessoal? Hoje eu sei que meu custo para ter um novo cliente custa R$ 50,00. Então, eu tenho que cobrar do meu cliente aqui, no mínimo, R$ 250,00 para cobrir esse custo que eu tenho aqui desse gasto. Bom, o meu NPS aqui, o índice de satisfação com o meu serviço aqui está em 100. Bom, a gente sabe que é difícil, né, pessoal, chegar a 100. Tem um ditado que é simples, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Imagina nós, meros seres humanos. É difícil agradar a todos. Então, o nosso churn, né? Quanto que a gente está perdendo de clientes? Quanto que a gente está perdendo de novos clientes, oportunidades ao decorrer do ano, ao decorrer dos meses, ao decorrer dos dias, né? Por que a gente está perdendo isso? É importante a gente saber isso daí, pessoal, tá? E esse aí, né? O Lifetime Value. Quanto que essa pessoa está valendo aí, né? Para a gente, né? Será que é bom a gente continuar ainda trabalhando para essa pessoa? Ou aquele ditado, né? Tipo, pô, isso aí me traz mais problema do que valor, né? Do que investimento, do que receita. Bom, é isso, pessoal. Dá uma visão de gastos, investimentos, precificação, capacitação, formação, a fim de você, profissional diarista, evoluir cada vez mais, beleza? E você, contratante, se você precisa contratar uma profissional diarista, acessa odete.com.br. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.